Olá pessoal, nesse vídeo sobre GIMP eu vou mostrar como você colocar uma imagem atrás de outra, dessa forma aqui, deixa eu mostrar aqui o modelo que eu fiz, olha só, eu peguei essa imagem aqui desses coqueiros, desses dois coqueiros nessa praia e eu coloquei esse avião passando por trás aqui, tá vendo? Ele vai passar por trás desses dois coqueiros e é isso que nós vamos fazer no GIMP hoje. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou adicionar aqui a imagem de fundo, a imagem que eu vou utilizar de fundo, essa imagem aqui. Agora eu vou adicionar a segunda imagem, a imagem do avião. Então eu vou aqui em arquivo, eu vou aqui abrir como camada e vou abrir aqui a pasta do computador. Ou simplesmente eu vou aqui, ó, pra poder ficar mais fácil, que eu não tô encontrando aqui não, eu vou aqui pegar na pasta, aqui está, é essa imagem, e vou arrastar pro GIMP. Vou soltar aqui dentro. Muito bem. Essa imagem aqui está muito grande, eu vou redimensioná-la. Vamos redimensionar essa imagem pegando essa ferramenta de redimensionar. E agora eu vou clicar aqui, seguro a tecla CTRL pra poder ficar na mesma proporção e arrasto, tá vendo? Olha só. Segurando a tecla CTRL e arrastando, ele vai manter a mesma proporção. Aqui só vai diminuir o tamanho. Agora eu vou clicar em redimensionar. Pronto. Vou pegar a ferramenta de movimento, essa aqui, pra poder posicionar. Vamos reparar o seguinte, ó. Repare as duas camadas, olha só. A camada aqui, ó, da praia e a camada do avião. Vamos ter que ficar atento aqui pra poder a gente fazer certo, tá bom? Olha só. Agora eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó. Ferramenta de seleção por cor. Vou dar um clique nela e vou, ó, clicar aqui dentro da parte aqui do avião, ó, dessa imagem que está selecionada. Cliquei e agora eu vou apertar delete. Repare que ainda ficou em azul aqui, ó, essas partes. Eu vou clicar aqui de novo, ó, delete. E vamos tentar corrigir o máximo que der. Ó, vamos corrigir. Delete. Se no seu caso, aí, não tiver aparecendo aqui o fundo transparente, é porque você tem que alterar aqui, ó, tá? Você clica com o botão direito nessa camada. Repare que no meu já está, ó, canal alfa. Se não tiver, vai estar habilitado aqui, ó, adicionar canal alfa. Aí você clica, que aí vai aparecer a imagem de fundo, tá? Senão vai ficar uma imagem branca quando você tirar essa parte em azul. Vou ocultar essa camada aqui da praia, pra que eu possa visualizar melhor. Deixa aqui, ó, selecionar nada. Deixa eu ver. Tá bom. Isso aí. Agora eu vou habilitar novamente essa camada, clicando aqui, ó, nesse botão. Nesse botão aqui que aparece um olho. Quando você clica, ó, no olho, você oculta ou você clica de novo e aparece a camada. Agora eu vou redimensionar novamente aqui, ó, vou pegar a ferramenta de redimensionar. Vou clicar aqui e vamos, ó, segurando o control, eu vou redimensionar, diminuir um pouco mais esse avião. E vamos aqui em redimensionar. Pronto. Vou pegar a ferramenta de movimento e vou agora posicionar o avião aonde eu vou colocá-lo aqui. Eu acho que ele pode ficar um pouco menor ainda. Então vou pegar a ferramenta de redimensionar e agora eu posso redimensionar mais um pouco, ó, diminuir um pouquinho. Vou pegar agora sim a ferramenta de movimento. Agora... Tá bom. É aqui que eu quero colocar o avião atrás desses coqueiros. Exatamente aqui. Deixa eu ampliar agora um pouco, dá um zoom aqui. Pra que eu possa posicionar esse avião atrás desses coqueiros, eu vou ter que selecionar os coqueiros, os dois coqueiros aqui. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou ocultar a camada do avião, clicando nesse olho. Repare que ficou essa seleção aqui em volta, mas o avião aqui não aparece. Nós vamos selecionar agora os coqueiros. Pegando a ferramenta de seleção livre, eu vou dar dois cliques e vamos aqui, ó, tá vendo? Pegando, ó, substituir a seleção atual. Eu vou mudar pra esse aqui, ó, adicionar a seleção atual. Porque são dois coqueiros que eu quero selecionar. Se fosse apenas um, você poderia deixar nesse modo mesmo. Mas são dois, então eu vou clicar aqui. Agora eu vou começar a selecionar aqui os dois coqueiros. Essa parte aqui, ó, que está dentro desse quadrado. Vamos selecionando, dando cliques, ó. Eu posso, eu não vou fazer tão certinho, mas quando você estiver fazendo, você capricha. Dando zoom, você consegue selecionar melhor. Cheguei aqui, vamos fechar a primeira seleção. Fechei. Vamos fazer aqui a segunda seleção também. Ó. Eu vou pegar aqui. Vamos arrastar pro lado. E agora vamos terminar aqui a seleção. Pronto, ó. Selecionamos, ó, tá vendo? Fez duas seleções. Vou voltar aqui na parte de camada, ó. E nós estávamos trabalhando na camada do avião. Mas agora eu vou clicar na camada da praia, ó. Cliquei na camada da praia. Agora eu vou dar um clique aqui dentro com o botão direito. Com essas duas partes do coqueiro selecionado, ó. Com o botão direito. Vamos editar, copiar. E agora eu vou clicar de novo com o botão direito, editar, colar. Criamos aqui uma camada, uma seleção flutuante. Vamos clicar nela. E vamos com o botão direito e vamos, ó, para a nova camada. Repare agora. Eu vou habilitar aqui a camada do avião, ó. Aqui está. Ele já está atrás do coqueiro. Veja só que bacana. Eu vou reduzir aqui o zoom. Aqui é a camada do avião. Se você quiser reposicioná-lo, ó. Você pode. Mas, ó. Você não pode descer muito. Veja só. Se você descer muito aqui com o avião, ele vai sobrepor o coqueiro. Ele vai passar por cima, ó. Tá vendo? A partir daqui, ó. Ele já passa por cima do coqueiro. E aqui também, ó. Veja. Mas nessa região aqui que eu selecionei, ele passa exatamente por trás do coqueiro, dando esse efeito bem bacana e bem mais realista. Veja só. Vou reduzir o zoom. E aqui está o nosso efeito. Pronto. Muito bem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder a todos. Muito obrigado. Nos vemos no próximo. Tchau. Tchau.